Fala Elite! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Social Media de Elite, o canal de social media que vai te entregar os melhores conteúdos dessa internet inteira. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma coisa que vocês vivem me perguntando. Valter, como ganhar dinheiro com a internet? Essa habilidade de social media ajuda todas as áreas? Como é que funciona tudo isso? E é disso que nós vamos falar aqui. Já vá aproveitando, clica no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Editor, roda a vinheta pra gente! Se você chegou até aqui, provavelmente você estava procurando e buscando formas de ganhar dinheiro na internet. E com certeza você vai encontrar um vídeo bem completinho e eu vou tentar te ensinar, te dizer, te dar os passos ideais pra você começar a ganhar uma grana na internet. Eu não sei qual é o seu cenário hoje, se você está desempregado, se você quer fazer uma transição de carreira, se você já cansou da CLT, eu não sei. Mas é preciso te dizer que pra ganhar dinheiro na internet, você também tem que ter um pouquinho de espírito empreendedor. mesmo que você seja uma pessoa mais técnica, que é tipo um design que vai executar alguma ideia de uma outra pessoa, você ainda assim precisa ter um pouco de empreendedorismo na veia, sabe? Porque isso vai fazer com que você venda e vender é a alma de tudo aqui na internet. Se você não vende nada, não tem como você viver da internet. Isso é um fato. Então eu criei um roteiro bem legal pra esse vídeo, pra poder te mostrar todo esse caminho até eu ganhar dinheiro com a internet. Se você precisa ganhar dinheiro com a internet urgente, esse vídeo talvez seja obrigatório pra você. Então vamos nessa, porque eu criei um documentozinho aqui pra poder ajudar nessa minha trajetória com vocês, até vocês entenderem bem como ganhar dinheiro na internet. Se você quer trabalhar com a internet, entenda os seguintes fatos. Esses fatos vão ser esclarecedores pra você. Primeiro fato, não existe dinheiro fácil. Tudo isso daqui é trabalho. Vai ter gente que te oferece dinheiro fácil na internet. Vai dizer pra você que é fácil ganhar milhões de reais, que isso e aquilo, mas isso não existe. Se você não trabalhar muito, se você não se dedicar muito, você não vai ganhar dinheiro. Claro que na internet você pode ganhar dinheiro, muito dinheiro. Por quê? Porque existem ganhos escaláveis aqui dentro. O que é um ganho escalável, Valtem? É onde você consegue vender uma coisa que você não precisa ter um estoque pra poder entregar. Não precisa de uma logística de correio pra poder mandar pra casa da pessoa como um produto físico. Só que na internet também você vende produto físico. Mas aqui dentro da internet é uma forma mais escalável, tá? E existem formas de vender produto físico onde você não precisa nem ter estoque. É disso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. O primeiro fato é que não existe dinheiro fácil. Isso aqui é trabalho. Segundo fato, pare de ter vergonha. Isso vai te travar. Tem gente que tem vergonha de gravar vídeo, gravar stories, criar conteúdo, o que seja. Se você ficar com vergonha, você não vai chegar a lugar nenhum. Então entenda de uma vez por todas. Vergonha não vai te levar a absolutamente nada. Abandona essa vergonha, porque quanto antes você abandonar a vergonha, mais rápido você vai chegar no seu destino. Terceiro fato, você precisa aprender a criar conteúdo. Não adianta correr. Vai criar conteúdo. E criar conteúdo não necessariamente precisa aparecer, dar a cara. Você pode criar conteúdo como uma marca, sacou? Vamos supor, dicas fitness. Vamos supor que você vai criar uma loja fitness. Você não precisa dar a cara, mas tem que aprender a habilidade de criação de conteúdo. Quarto fato, você precisa entender de tráfego pago. Se você não entende como criar um anúncio para aparecer para as pessoas, mano, você está na estaca zero. Isso aqui é o básico, é o beabá, o básico da internet. Fazer tráfego pago. E tráfego pago são aqueles anúncios online, aqueles anúncios que aparecem no YouTube, no Instagram, aquele patrocinado, essas coisas. Isso é anúncio. Isso faz com que você consiga direcionar o seu produto para uma pessoa que tem um alto índice de interesse naquele produto. Então as vendas acontecem bem mais fáceis, tá? E o último fato é, você vai ter que se acostumar a vender. Se você tem vergonha de vender, tem aquela síndrome do vendedor chato, quebra esses paradigmas em você ainda hoje. Por quê? Porque você tem que vender. Se você não vender a sua imagem, o seu trabalho, o seu serviço, você não vai conseguir ganhar dinheiro na internet, velho. Você vai tentar, 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 tentar e não vai conseguir. Vai ficar só apostando, vai querer muito, vai comprar curso, vai fazer um monte de coisa e não vai conseguir. Para ganhar dinheiro na internet, você tem que se acostumar com uma coisa chamada vender. E tem gente que não tem a habilidade de vender, mas isso você pode desenvolver. Você vai estudar sobre venda até você desenvolver essa habilidade, beleza? Agora vamos entender um pouco das duas formas de ganhar dinheiro na internet. A primeira forma é vendendo produtos, ou seus, ou de outras pessoas. Você pode ser um coprodutor. O que é um coprodutor? Vamos supor que você entenda muito de marketing e uma pessoa entende muito de nutrição. Ela quer vender um e-book de receitas na internet. Como você entende muito de marketing, você faz um acordo com ela e vende na internet. Então existe sim a forma de vender os seus produtos e os produtos de outra pessoa, sacou? E você ganha nesse processo. Ou seja, vendendo esse produto ou prestando o serviço de ensinar como vender esse produto. Enfim, uma série de fatores. E a segunda forma é prestando serviços com suas habilidades. Como assim, Walter? Você tem uma habilidade, que é o caso de um design, e você oferta essa tua habilidade. Tipo assim, eu cobro por mês X valor para poder fazer isso e aquilo para você. Então isso é vender os seus serviços, as suas habilidades. E Walter, me dá um panorama melhor de como funcionam esses serviços aí na internet. Existem algumas carreiras e profissões na internet que ofertam esse serviço e eu vou te falar todas elas agora. O primeiro serviço e talvez o mais rentável de todos é o serviço de social media. O que é um social media? Social media é um estrategista de redes sociais. Ele faz com que o negócio de uma pessoa se destaque usando as redes sociais. Então a função do social media é gerenciar as redes sociais, fazer com que a rede social fique bem alimentada, que seja um canal de comunicação bom para o público daquela empresa, daquela pessoa. E hoje em dia toda empresa precisa de um social media. Não existe um negócio, um tipo de empresa que não precisa de um social media. Todos precisam. Então acostume-se com isso. Então o social media, por exemplo, ele cobre aí por contrato uma média de R$1.500 a R$2.000 e você consegue prestar esse serviço. Você vai conseguir atender uns 5, 6 clientes, dá para ganhar R$10.000 por mês fácil sendo um social media, beleza? A segunda habilidade é o gestor de tráfego. Walter, quem é o gestor de tráfego? O gestor de tráfego é aquele profissional que faz os anúncios online, aqueles anúncios que você vê no YouTube. Você vê no Facebook, no Instagram, no Pinterest, no TikTok, todo lugar que você vê anúncio, quem faz é o gestor de tráfego. O gestor de tráfego tem a função de analisar os melhores anúncios, de dar ideias de criativos, subir esses anúncios, dizer para o cliente, você tem que investir X valor para poder atingir um resultado. Então o gestor de tráfego é responsável por anunciar os produtos de uma empresa. Por que o gestor de tráfego e o social media dão muito certo trabalhando junto? Porque o social media nutre a rede social. Não adianta nada você impulsionar posts, fazer anúncios, quando a pessoa clicar no Instagram para visitar o Instagram. O Instagram está um lixo e isso não vai gerar credibilidade ou confiança. Então meio que o gestor de tráfego e o social media trabalham juntos em muitos projetos. E tem muito social media que também é gestor de tráfego. E tem muito gestor de tráfego que também é social media. Então essas duas áreas são bem parceiras. A terceira habilidade é o copywriter. O copywriter tem a função de escrever de forma persuasiva para gerar necessidade, gerar demanda para um cliente. Então o que o copywriter faz é estruturar páginas de vendas. Alguns copywriters também ajudam a criar conteúdo para as redes sociais. Mas a ideia de um copywriter é que ele consiga fazer de uma vez por todas todos os textos persuasivos que vão levar o cliente a evoluir o nível de consciência até ter desejo de comprar. Porque, por exemplo, um cliente que te conhece hoje, ele não tem vontade de comprar de você. Ele primeiro te conhece, começa a namorar a sua empresa, começa a namorar teu estilo de trabalho. E aí depois que ele vai entendendo que tem que comprar de você. E o serviço que faz e acelera esse processo é o copywriter, entendeu? O copywriter acelera esse processo. Quarto, edição de vídeo. Você pode ofertar a sua habilidade de edição de vídeo. A edição de vídeo, ela é uma habilidade muito específica. Só para quem sabe editar vídeo, quem sabe mexer com vídeo. Então isso é muito específico, tá? Isso é muito importante você entender isso, tá? Então assim, o editor de vídeo, o que que manja, o que que é diferente do editor de vídeo que se lança na internet? Ele atende mais infoprodutores, ele edita vídeos em geral, mas ele atende mais infoprodutores, pessoas que trabalham com digital. Só que o editor de vídeo que trabalha na internet, ele prospecta cliente. Então ele vai atrás de clientes, ele oferece os serviços dele usando o Instagram, usando qualquer outro tipo de mídia. Outra carreira de prestação de serviço é o design. É isso mesmo. O design, ele tem a função de, enfim, criar as artes, atender infoprodutores, atender em modo geral. Só que para o design conseguir ganhar dinheiro na internet, ele tem que começar a criar conteúdo. Então o design, ele pode criar identidades visuais, ele pode fazer uma série de coisas, mas para isso ele tem que se lançar no mercado. Ele vai ter que criar conteúdo, vai ter que nutrir o Instagram dele. E uma coisa que é interessante é que todas essas carreiras aí, tirando a edição de vídeo, provavelmente, vai precisar trabalhar em parceria com o design. Até o editor de vídeo em alguns momentos. Mas todas essas carreiras vão precisar trabalhar em parceria com o design. Então se eu fosse você, tá? Se eu fosse você, eu me preparava, se você for um design, né? Eu me preparava para poder trabalhar com todas essas áreas e ofertava o meu trabalho para essas pessoas. Porque se você oferta o seu trabalho para um social media, para um editor de vídeo, para um copywriter, para todas essas carreiras, fica mais fácil de você fechar alguns clientes também, alguns contratos, beleza? E além da prestação de serviço, você também pode ganhar dinheiro ofertando produtos. Primeiro, infoprodutos. O que é um infoproduto, Val? O infoproduto é um produto online, como cursos, e-books, curso orcast, né? Que é só em áudio. Uma série de coisas nesse sentido. Então você vender esses infoprodutos, esses produtos online, também é vender produto. Junto disso, né? Existem também aquelas pessoas que vendem produto físico. Que é você fazer a sua loja no Instagram, é você fazer o seu e-commerce, é você fazer tudo isso. Então tem como você vender produtos na internet também. Produtos físicos. Tem muita gente, inclusive, que consegue vender encapsulado. Compre os encapsulados de uma empresa e vende. Tem gente que consegue trabalhar com dropshipping. Eu vou explicar já já. Então isso também é venda de produto. Enfim. Uma terceira forma de ganhar com produto é a afiliação de produto. Você se afilia a um infoproduto ou um produto físico. Na Amazon tem como você se afiliar. Na Hotmart tem vários produtos. Edu's, Monetize, vários. Você se afilia a esses produtos e em cada venda você ganha uma comissão. Porque você é o responsável por oferecer aquele produto. Vendeu pelo seu link, você já ganha uma comissão em cima. Certo? E por último existe o dropshipping. O dropshipping é uma loja online que você não precisa ter o estoque. Você cria uma lógica onde você compra de uma loja, por exemplo, chinesa. E essa loja chinesa já entrega direto no destino do seu cliente. Você, no caso, seria o intermediador. Então também é uma forma de vender produto. Aqui eu falei superficialmente de tudo isso. Então, pra você entender melhor, obviamente, que você precisa buscar conteúdo pra cada um desses itens. Beleza? Independente do caminho que você escolha seguir, é importante que você saiba disso. Nunca seja um conformado. Valdo, o que é ser um conformado? Aquela pessoa que, tipo, ah não, isso aqui pra mim tá bom. Tenta várias coisas. Tenta mais coisas. Tenta aprender mais. Tenta estudar mais. Tenha uma frequência de estudo. Pra você entender o contexto geral das coisas. E você escolher o melhor caminho pra você. Não seja uma pessoa conformada com um pouco. Mas, além de tudo, entenda que você pode montar um negócio online. Se você quer aprender um pouco mais sobre como montar um negócio online, eu te convido a navegar aqui nos meus vídeos a mais aqui, em vários vídeos aqui do canal. Ir lá no meu Instagram. Me seguir no Instagram. Acompanhar os meus conteúdos. Meus eventos gratuitos. Tudo que você quiser ver se você quiser montar um negócio. É possível sim montar uma empresa na internet onde você não tem estoque. Você não tenha funcionário. Que você toque uma empresa muito lucrativa só usando a internet. E eu posso te ensinar um pouquinho disso, tá? Outra chamada que eu posso fazer pra vocês é aqui nos links aqui embaixo do meu vídeo. Dá uma olhada aí nos links. Talvez esse seja interessante pra você me acompanhar em outras redes sociais. E lembrando, não esquece de deixar o seu gostei. Se inscrever no meu canal. Ativar o sininho, tá? Ativar o sininho. Pra poder não perder nenhum tipo de conteúdo que eu poste aqui no meu canal do YouTube. E se você quiser ouvir um pouco mais sobre qualquer outro tema, deixa a sugestão aqui nos comentários que vai ser uma honra analisar a tua sugestão e gravar um vídeo sobre, tá bom? Bom, nós somos a Elite do Mercado de Social Media. E até o próximo vídeo. Valeu!